Dê-dê-dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Vem, magalém, arrojão Traz a senha pro pulmão Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Hoje é um dia de sol Alegria é de chocão Eu tenho de verão Vem, magalém, arrojão Traz a senha pro pulmão Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Hoje é um dia de sol Alegria é de chocão Eu tenho de verão Dê-dê-dê-dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê E aí